Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Rainbow Six Eu já tô começando a clicar no rápido pra que eu queria pegar o Oryx Mas não consegui mais um vídeo no TTS No server de testes Pra gente ver como é que tá o Oryx E a Iana E ae, mim, a gente tá na defesa E eu vou jogar do que? Eu não sei, porque eu não ganho o gole E Jäger Mano, o Jäger é brabo, é necessário Porque a galera tá tudo com granada Agora uma granadação toda Então Vem comigo, vamos de Jäger Eles mudaram alguma área, eles mudaram alguma coisa no Castle Sabia, o Castle parece que é arma secundária Ele é uma escopeta, isso é interessante Mas enfim, segue o baile Vamos pra partidinha, show de bola Espero que você goste, se você gostar Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E me ajudar pra canal, mas se você compartilhar Porque o Rainbow vai passar por muitas mudanças esse ano São só três operadores esse ano, o que é muito triste E ae É muito triste, né, só três operadores no ano Mas vai ser um ano de muitos pets Muitas alterações, muitas mudanças de mapa Então é um momento que pra você que tinha parado de jogar o Rainbow Voltar a jogar Pra você que não parou Continuar jogando E mais ficar de olho nas novidades Pra você que, mano Enfim Essa vai ser uma boa season de Rainbow Six Siege Então Let's aproveitate, tá? Vambora Vou começar atacando um aqui Vamos jogar um arame por aqui Deixa eu jogar um Estamos jogando sério Porque é interessante do TTS Porque é exatamente ver o impacto que Oryx e Yana Podem ter no game Certo? Então é muito interessante isso É muito interessante jogar o TTS Pra gente aí se preparando E pra vocês do console, né Infelizmente TTS aí é só pra PCs Nossa Eu consigo saltar aqui, será? Não, né Isso é interessante Mas por que eu conseguiria aqui? Que imbecil Como meus bichos do TTS Estão todos esquisitos Nem fudendo Acabar o lixo Não vou encerrar pro fogo se to com o pé na cova mesmo Filha da mãe Foi beitadaço, velho Caraca, eu fui beitadaço pelo clone da Yana, mano Que loucura Pior que eu fiquei muito feliz Porque eu falei, mano, da hora, né Peguei o cara de costas Um abraço, irmão O maluco era o clone, velho Eu fui enganado pelo clone da Yana, moleque Você é louco Peguei o Orix, puxei Os caras estavam vendo Mano, eu fui enganado pelo clone, moleque Você é louco Vou digitar que local que é esse Sala de iniciação de escritório, velho Extremamente beitado Estou assustadíssimo Isso foi muito legal Foi muito legal Ah, merda Eu tô puto Eu deveria ter ficado puto Não vale nada Até a TTS Pra gente ficar mais de boa Mas, mano Cara, isso foi muito surpreendente, velho Isso foi muito surpreendente, mano Caraca Fui enganado pelo clone da Yana Eita Então é isso que vai acontecer, entendeu Você vai ver o cara, mano Movimentação de player Agachado de costas Procurando o ângulo, sabe Aí você fala Beleza, é alvo Um abraço, velho O maluco é o clonizão Caraca Essa foi muito maneira Sério Estou muito feliz Que eu fui enganado Simpirilin Me perguntou se eu tô gravando Já mandei aquele Famous The Simpirilin Tá Aqui é um dos Bombes Vamos fechar essa parede E eu vou preparar uma armadilha Vamos ver se eu consigo Se vai ser legal Beleza Cara Esse personagem vai ter muita Vai ter muita parada Maneira pra fazer Tá ligado Essa parede aqui dá Tá Tem gente ali Acho que é meio alta Porque era a segunda Parede que a gente tá com ele Caraca Ah, porque Na passada Encontrou o nerd primeiro Agora encontrou o patito Não é O que 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 é Mano Jogadinha de Oryx Nice Fui enganado Pelo E fiz Uma jogada De Oryx Que é A jogada De Oryx UFC Eu queria muito Entender o barulho Que isso faz Pra aquele cara Que tava ali Sabe Tipo Será que não é Tão alto Assim Eu acho que talvez Não seja tão alto Quanto parece Sabe Tipo O foda A gente fica um tempão Estunado Mas talvez o barulho Em si Não seja um negócio Tão Ensurdecedor Pro maluco Porque esse cara Não virou nem Pra trás Velho Isso é uma parada Muito interessante Mano Da onde Tá lá embaixo Na parte Do dragão Deve ter subido Agora Aí Deve ter subido Conhecer o mapa Interessante Também Pra fazer Essas coisas Tentei Tentei Mas velho Puta Mano Ia pegar o cara De costas Ai Olha Ah mano Eu tentei Se eu acertasse Ia ser Muito da hora Ia ser Ia ser Uma jogada Muito legal Eu arrisquei E errei Tá ligado Fui Painted Será que eu posso jogar Dianinha Vou jogar uma Dianinha Na próxima Eu libero Para os caras Vou jogar uma Só Dianna Na próxima Libero Para vocês Eita Caiu mal Ficou estranho Mas tudo bem Os caras Muito de boa Você é louco Humildes S2 Beleza Foi muito legal Isso foi muito legal Mano Eu me ferrei duas vezes Já com esses bonecos Desligar o ar aqui Tô gritando Vai aparecer no vídeo Aí querido Velho Duas vezes Que eu me ferrei Eu tô gostando Tem que ter conteúdo Já valeu Porque eu já caí No clone da Dianna Então No final das contas O que eu quero mostrar Nesse vídeo É exatamente Esse tipo de impacto Que a gente vai ter Na gameplay Quando a gente começar A jogar Dianna E Oryx Eu já gostei Já acho que os bonecos Não são tão quebrados Quanto eu imaginei Que seriam Cara Eu tô nascendo xícaras Acho que xícaras É por aqui mesmo Acho que é Beleza Beleza Perdi o drone de besta Deixa eu ver Se eu consigo Melhorar esse spawn Então Se você bate Bate Vai ficar melhor Enfim Então assim De maneira geral Eu tô muito feliz Com essa DLC Eu acho que o jogo Tende a melhorar muito Tá ligado Espero que Não conseguiam quebrar Esses bonecos Muito rápido Mas a princípio Não me parece Que eles estão quebrados Eles estão parecendo Equilibrados Eu gosto bastante Disso Agora é a hora Que você vai intercalar Entre o drone E o clone O clone Já vai poder fazer Esse entra aqui Já tomou Entendeu Beleza O maluco já pegou Porque ele já se entregou Tomou Tomou do outro lado Vou tentar pegar o refrag Se eu conseguir Não vou conseguir Ele já está Está na região Ah, de onde, velho? Caraca. Ah, aí de cima eu não conhecia esse aí, devia ter jogado holograma mesmo. Antes de você fazer uma movimentação com o personagem, o ideal é jogar o holograma. Eu pensei que eu vou conseguir abrir aqui, pegar aquele maluco na esquerda ali. Esquerda tem... Direita tá em cima. Pelo alçapão. E é isso, né? Aí tinha... Ai! Tomou dos dois lados. O uso de cara é que falta jogada, não? Umas horas assim. E aí, não tem problema. Em cima... Que susto, é por isso que ele tinha matado alguém. Acho que ele deu... Tentou, quase pegou ainda. Só que aquele primeiro tiro já encaixa. Pode aqui, ele tá de Kali, né? Kali é embaçado, mano. Porque na hora desse invader, é só na base da pistolinha e tal. Aí é muito difícil trocar. Mas tudo bem. Beleza, mais um round. Seria legal ir de Yana. Eu vou deixar os caras pegar. Eu quero talvez ver a Yana, como que ela pode influenciar aí no ataque. Então, eu vou só colocar aqui a entrada pelas xícaras, né? E vou deixar. Vamos ver como é que os caras vão fazer. A gente vai pegar a Yana aí, quem quiser. Mano, peguei um time legal, velho. Os caras são gente boa, mano. A galera tá se matando pra pegar os bonecos. Beleza, pegou a Yana. Não pegou a Yana. O cara trocou pra Kali. Ok. Pegaram a Yana. Beleza, eu ia pegar a Yana. Tavam demorando muito. Mas tudo bem. O mais interessante já aconteceu. A Yana tá rodando. Eu vou jogar de Maverick. Eu acho que Maverick agora tem granada freg, mano. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Maverick está com granada. Eu tinha esquecido disso. Ele é um dos personagens. Nock e Maverick pegaram granada. Kestel pegou escopeta. Enfim, tem mais umas diferencinhas assim. Velho, granada no Maverick, amigo. É a play. Nossa, da hora demais. Da hora demais. Tô feliz. Vambora. Segue o Brawley. Dá aquela dronete por dentro. Cara, agora a gente tem dois personagens que sobem ao sapão por baixo. Um no ataque e um no defesa com a... Puta, que da hora. Tirei o fone. Porque a Giovanna tá na rua. Vai que travou a porta, alguma coisa. E outro motivo é que eu pedi comida. Então vai que tava tocando o interfone, né? Eu não sabia. Ah, agora tem que sair do dono manualmente, né? Vambora. Swapping mags! Swapping to Gemini. Vambora! A Yana já forçou a entrada ali. Não era a Yana real, é uma Yana bot. É uma Yana clone. Ela fica sinalizada pra gente. Vocês viram quando é o clone? Eu estou fora! Eu tenho que desligar! Vai, vai, vai. Vai, vai, cala ali. Boa, lá vai o clone da Yana, ó. Isso é da hora, da Yana, velho. Você localizou uma bomba. Vai, vai. Eu estou fora! A L.E.D. A L.E.D. A L.E.D. replicator online. O que é isso? ai eu ta tive cuidado to dando bomb basta não to bomb laser olha o laser ai cuidado tem um em cada bomba espero que tenha dado tempo boa garoto caraca muito nice ianinha jogou o fino agora caraca isso ai então acho que essa é a play da iana entendeu o time junto a iana vai na frente ela beita você pega a direção do tiro que nem rolou aquele tiro cruzado ali a gente conseguiu marcar de um lado e marcar do outro e garantiu entre além do que é um personagem que tem uma arma forte tudo isso né então mano é um personagem bem legal o maverick de granada me interessa bastante gosto se alguém quer pegar a iana e eu posso jogar eu vou de holo agora porque pra trocação normalmente me ajuda mais mas mano personagem de de neide vai mudar o game também né velho é muito importante buddy peraí chate tá muito bravo tá muito bravo ele é bravo né é o cão de guarda né não sei se vocês conhecem o buddy ele é um cachorro grande agressivo pelo latido dele já da pra perceber né então é aquilo barulhinho ele já fica como? pistola não tinha um buraquinho por aqui? eu to bem acho que to confundindo o lugar mas tudo bem beleza 2x2 mas vou aparecer interessante não to fazendo as minhas melhores mas to fazendo alguns testes aí e já foi interessante acho que eu fui enganado fiz nossa mano a defesa foi nossa foi da hora vamos tentar caprichar aqui de maverick tentar ajudar mano talvez até dê pra repletir a play inclusive exclusivo ó esse um segundinho era muito bom pra aproveitar pra dar uma marotada tá ligado? mas agora já não né pra ser com com defesa agora não é mais agora já é uma parada que como o drone continua também muda bastante coisa na gameplay tá ligado? esse segundinho inicial do round aí que antes podia ser decisivo hoje em dia já né pode dar merda um negócio desse aí changing mags abri, abri, abri carai não tem ninguém pelo que eu vi carai e ela foi muito rapidinha Mais um clone da Yana Vamos atrás Tem um smoke no corredor do bom Um café Desenvolvido 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 Segundo lugar Ah, escada Ah, velho Eu ouvi barulhos estranhos do Oryx, mano Puta, eu joguei mal no ataque nessa, hein Mania de querer jogar de Maverick sem saber também, né Mas tudo bem Hum Não deu Enfim, mano Foi uma boa partida Deu pra mostrar bastante coisa Espero que tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Em breve voltamos com o Rainbow Normal Mas o CTS vai depender de vocês Dos seus comentários Mas é isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau